Nossa escola será abençoada, pois o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Nossas crianças serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o Seu amor.